Policiais civis, cuja maioria tá aqui, a minha esquerda, a galera tá acenando Ontem eu recebi um recado à noite estranhão de oito classes da Polícia Civil A Polícia Civil é toda dividida, valeu Rose? É toda dividida a Polícia Civil, tem mais de dez classes, mas eu recebi de oito Dizendo que hoje, nove horas da manhã, o chefe de Polícia Civil queria falar conosco Eu não tenho nada pra falar com o chefe da Polícia Civil, porque eu não sou traidor Eu não tenho que fazer acordo nenhum com o chefe da Polícia Civil O LEBA é pai mandado do secretário de segurança, que é pai mandado do governo do estado Então o que eu tenho que falar com o chefe de Polícia Civil? Pra ele me pedir, pra eu ficar caladinho, que ele vai me dar um cala a boca Um suborno em forma de salário Que sacanagem é essa? E o Policial Civil vai aceitar? Ô minha classe, você vai aceitar? Eu vou falar com o chefe de Polícia Civil, nada É o pai mandado Eu não tô aqui pra dividir movimento, mas também não tô aqui pra baixar a cabeça